E aí pessoal, beleza? Voltando aqui para mostrar para vocês a pedido também aí da galera que está com dúvidas a respeito desse modelo de televisor aí. Eu vim mostrar para vocês aqui a parte traseira dela agora mais em detalhes aí, as partes de conexões que ela possui, ok? Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui para mim poder mostrar melhor para vocês. Aí eu acho que melhorou. Muito bem pessoal, ela tem então uma entrada USB. Eu estou com o pendrive aqui espetado nela já e funciona muito bem. Eu até não pude achar ainda essa entrada que o meu pendrive que eu uso. Pendrive simples aí e funciona muito bem. Eu não sei se a entrada dela é 3.0 ou 2.0, mas eu vou ver isso para vocês e eu deixo nos comentários aí, tá? Na descrição aliás. Mas esse serviço funciona muito bem. Ela não tem então pessoal, a entrada, a saída de fone de ouvido, no caso. Tem uma coisa aí que me fez falta, porque ela tem somente, vou mostrar aqui para vocês, a saída óptica, que é esse cabinho aqui. Aqui. Então o que eu tive que fazer? Tem vídeos aí no canal já explicando em detalhes o que eu fiz. Eu tive que comprar um conversor de áudio óptico digital para analógico, porque somente o som da TV eu achei muito fraco, pessoal. Dá para assistir assim, dependendo do tamanho do ambiente, é legal. O som da TV é bom sim, mas o problema é que você que assistia em um filme, um jogo de futebol, alguma coisa, um clipe de música, você vai sentir bastante a falta aí de ter um recurso de áudio aí ligado nela. Então eu comprei esse conversorzinho aí e está funcionando para mim aqui muito bem. Eu já mostro para vocês, qual é o conversor que eu comprei. Vou mostrar um pouquinho dessas outras entradas aqui. São as entradas duas HDMI, tem uma entrada de rede aqui, cabulã. E tem esses conectores básicos aí, né pessoal, que toda TV tem. Que são as entradas de áudio e vídeo, RL, que funcionam especificamente aí no AV. Aqui tem duas entradas, deixa eu tirar aqui para vocês verem. A entrada de cabo de TV digital. Eu não estou usando aqui nenhuma operadora de TV por enquanto, eu estou só no sinal regional aqui. Eu uso essa anteninha aqui e na minha região ainda não tem o sinal digital. Infelizmente eu estou com a Globo ruim aqui. Mas tudo bem. E é basicamente isso pessoal, aqui as entradas delas é tudo muito básico. E eu vou mostrar aqui para vocês agora. O adaptador. Eita língua. Que eu comprei, ok? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom aqui. Pessoal, o aparelho é esse aqui então. É muito simples ligar pessoal, esse cabo que sai da TV. Você liga aqui. Ele tem uma fonte, você liga na tomada, que é essa aqui. Você só encaixa aqui. Liga na tomada, tipo no carregador celular. E a entrada, as entradas ARL com cabinho aí, RCA. Você liga aqui, liga na entrada de som aí que você pretende estar utilizando. Para mim aqui funcionou muito bem. Você acha facilmente esse tipo de...